Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós iniciaremos nossos estudos na área da evolução. A aula hoje, então, vai ser uma pegada mais histórica, que a gente vai ver mais ou menos como surgiu a origem do pensamento evolucionista. Então, a primeira coisa que vocês devem saber é que, até mais ou menos o século XIX, a maior parte da população, inclusive dos naturalistas, eram fixistas. Ou seja, acreditavam que as espécies eram fixas. Elas não mudavam ao longo do tempo. Então, por exemplo, essas três borboletas aqui, aqui você tem o fator tempo, e ao longo do tempo, essas espécies continuavam sendo iguais. Ou seja, as espécies que nós temos hoje sempre existiram dessa forma. Então, os seres humanos que vocês veem hoje sempre foram dessa forma. Os gatos sempre foram dessa forma, os cães sempre foram dessa forma, e assim por diante. Todas as plantas, todos os seres vivos, então, são fixos. Eles não mudam ao longo das gerações, ao longo do tempo. Essa é a ideia do fixismo. E o fixismo, ele se divergia um pouquinho com relação à sua origem. Então, existiam pessoas, existiam naturalistas que eram fixistas e eram criacionistas, e tinha aqueles que acreditavam também que as espécies eram fixas, mas, no entanto, haviam surgido por geração espontânea. Então, geração espontânea, caso vocês não lembrem, era aquela ideia de que os seres vivos podem surgir espontaneamente, a partir de matéria inanimada, dada algumas certas condições. Por exemplo, a carne lá, eles acreditavam que as larvas que apareciam na carne morta surgiam a partir da própria carne morta. Então, a carne morta daria origem a essas larvas. Ou, então, tinha aquela clássica receita de fazer rato. Se você pegasse lá gramos de trigo, colocá-la numa roupa suada e deixá-la num canto sossegado por alguns dias, depois desses dias, você ia ver lá e ia estar cheio de rato. Eles acreditavam que os grãos de trigo se transformavam nos ratos a partir do momento que o suor humano que estava na roupa impregnava nos grãos. Então, essa era mais ou menos a ideia que a gente conhece por geração espontânea, ou, então, a biogênese. Já o criacionismo, como vocês sabem, parte do princípio de que Deus criou os seres vivos, assim como eles são. Então, os fixistas criacionistas acreditavam que os seres vivos haviam sido criados lá pelo Deus, diferente do qual Deus, isso varia de uma religião para outra, mas acreditavam, então, na criação divina. Então, uma entidade divina criou os seres vivos da forma como eles são e sempre foram assim, ok? Ainda tinha uma terceira forma de surgimento dos seres vivos, que era o catastrofismo. Eles acreditavam que, de tempo em tempo, surgiam algumas catástrofes, inclusive divinas, e que acabavam aniquilando com os seres vivos. E aí, por isso que você tinha, por exemplo, a questão dos fósseis. Você conseguia encontrar um fóssil, ah, mas ele foi eliminado por uma catástrofe divina, aí Deus foi lá e criou os outros seres vivos lá tudo de novo. Então, era mais ou menos dessa forma. Então, essa que é meio que a base da ideia do fixismo. Então, basicamente isso, as espécies não mudam, elas são fixas, elas não evoluem, elas não se transformam ao longo do tempo. As espécies, ok? Não estamos falando de indivíduos, estamos falando de espécies como um todo. O principal problema que ocorria nessa época e até o século XIX, na verdade ocorre até hoje, é que muitas dessas ideias, elas são baseadas, então, nas religiões, nos textos sagrados lá dessas religiões, e são dogmas. Então, são aquelas verdades que ninguém pode contestar. Então, as religiões partem desse princípio, que para seguir uma religião, você tem que seguir aquilo que está escrito no livro sagrado em questão, ou nos livros, varia de religião para religião, e sem contestar. Você não pode contradizer isso. Houve um tempo em que as pessoas morriam só por contrariar o que estava lá nos livros sagrados. Na verdade, isso ainda acontece. Nós temos muitos lugares do mundo que as pessoas ainda estão brigando, ainda estão se matando por causa de religião. A religião é uma coisa pessoal, por isso que a gente não vai entrar nessa temática. A única coisa que eu quero que vocês saibam aqui é que o criacionismo é baseado nos dogmas. É baseado em algo que você não consegue comprovar. Se você está inserido naquela religião, você não pode nem discordar. Enquanto isso, o evolucionismo, que é a ideia de que os organismos se transformam ao longo do tempo, ao longo das gerações, você tem espécies surgindo a partir de espécies ancestrais que foram se alterando ao longo do tempo. O evolucionismo é baseado no método científico. É ciência. E a ciência, você sabe, o método científico é parte do pressuposto que não existem verdades absolutas. Você tem evidências, você constrói hipóteses, você testa essas hipóteses, você cria teorias envolvendo hipóteses, envolvendo fatos, envolvendo leis. Mas, na ciência, o que a gente tem não é uma verdade absoluta. Você tem a melhor resposta para aquilo até o momento. E constantemente você vai testando ela. Vão surgindo novas evidências, novos fatos, e você vai testando aquelas hipóteses, vai testando, tentando verificar se aquilo que a gente acreditava ser não é outra coisa. Ou verificando se aquilo que a gente acreditou até agora está errado ou está certo. Estão entendendo? Então, assim, por exemplo, o evolucionismo, principalmente nessa época, a origem desse pensamento de que as coisas evoluem, foi principalmente baseada na análise de fósseis, encontrar fósseis, organismos que já não existem mais. Você encontrou lá, imagine o primeiro homem que encontrou uma alçada de dinossauro. Como é que ele deve ter ficado assustado? vendo aqueles ossos daqueles tamanhos, aquelas boconas gigantes, aqueles dentão. Se você não tem a noção de que aquilo é um animal que foi extinto, que não existe mais, você vai ficar o resto da tua vida com medo de que esse bicho, ou algum parecido com aquele, apareça para te devorar. Outra coisa, os fósseis de hominídeos, a comparação entre um fóssil e outro, entre uma alçada e outra, você verificando que existem similaridades entre organismos vivos mesmo, você percebendo durante o desenvolvimento embrionário as similaridades, como é que pode ser tão parecido durante alguns momentos, em alguns aspectos. Então, você tem uma série de evidências que corroboram com a ideia da evolução dos organismos. Tanto que assim, a ideia do evolucionismo foi fortalecida, principalmente a partir de 1858, quando Darwin e Wallace publicaram a teoria deles, e desde então ela vem sobrevivendo a todos os testes que têm sido submetidas. Então, assim, dentro do método científico, você, utilizando as ferramentas corretas de análise, você percebe que a evolução dos organismos é, de fato, um fato. o que se discuta ainda é os caminhos que a evolução percorreu, os caminhos que uma espécie percorreu até chegar ao ponto onde ela está, mas que ocorre uma evolução dos organismos. Isso a gente consegue facilmente verificar, por exemplo, fazendo uma seleção de bactérias com antibióticos. Os antibióticos tiveram que ser proibidos para a venda aberta, sem prescrição, justamente porque as pessoas iam tomando antibióticos da forma incorreta e, por conta disso, as bactérias que causavam as doenças nas pessoas foram evoluindo, foram adquirindo resistência. Então, o uso incorreto dos antibióticos foi selecionando as bactérias que eram mais resistentes a esses antibióticos, essas foram se reproduzindo e você chegou a um ponto que temos hoje em dia bactérias que são resistentes a todos os antibióticos que já foram inventados. Então, isso é a evolução ocorrendo em tempo real. Nós não conseguimos perceber alterações em outros organismos porque a evolução é um processo lento e gradual. Mas, vamos tentar entender como que esses caras chegaram a essa ideia. Como é que é a ideia deles? Então, o primeiro grande evolucionista que tem destaque é o Lamarck, Jean-Baptiste Antony de Monet ou então Jean-Baptiste de Lamarck. Ele tinha o título de Cavaleiro de Lamarck por isso que ele foi conhecido por Lamarck ou Jean-Baptiste de Lamarck. Então, ele nasceu em 1744 e morreu em 1829. E ele publicou esse livro aqui Filosofia Zoológica em 1809. E Lamarck tem um grande mérito que ele foi o primeiro a perceber ou pelo menos o primeiro a perceber e a publicar ou o primeiro a perceber e a publicar e que teve mais relevância a perceber que as espécies elas estão adaptadas aos seus ambientes. Então, o Lamarck ele acreditava que as espécies surgiam por geração espontânea que era uma das formas ali que a gente viu de teoria sobre a origem da vida e que o ambiente causava as modificações. Então, o Lamarck pensava assim o ambiente força o organismo a se adaptar a ele. Então, o Lamarck sintetizou suas ideias em basicamente duas leis. Lei do uso e desuso e lei da transmissão das características adquiridas. Então, para o Lamarck é o seguinte, se você usa bastante determinada estrutura do teu corpo, usa bastante determinado órgão do teu corpo, você tende a melhorar. É a lógica, por exemplo, de você ir na academia e começar a malhar. Você está lá malhando, está exercitando os músculos, esses músculos vão melhorar, vão crescer, vão se desenvolver. Se você não faz isso, essas estruturas, esses órgãos, eles tendem a atrofiar. Então, se você é um organismo que está lá em determinado ambiente e você está utilizando bastante determinada característica do teu corpo, você está desenvolvendo ela. Então, você está se adaptando ao ambiente. Por exemplo, imagina aí um local ensolarado, o sol batendo na tua pele e a tua pele expressando melanina. Melanina está protegendo contra o sol. Então, quanto mais tempo você fica no sol, mais melanina, mais escura a tua pele. Mais ou menos essa aqui é a ideia. Se você não fica lá no sol, vai ficando lá mais afastado do sol, só sai a noite e não pega mais sol, tua pele vai ficando mais clara porque não está expressando melanina. Então, você se adaptou ao ambiente. Já a lei da transmissão das características adquiridas. Então, é a ideia de que aquela característica que você adquiriu, obviamente, que você desenvolveu, que você melhorou ou que você piorou, digamos assim, você atrofiou, está em você a hora que você tiver um filho, você vai passar para o teu filho. Então, se você era bom de bola porque você treinou para caramba, vai ter um filho, teu filho também vai ser bom de bola porque você era bom de bola porque você adquiriu essa característica de ser um jogador sensacional. e aí você vai ter o filho e você passou essa característica para o filho. Tem um exemplo aqui que é bem fácil de entender que é a ideia das girafas. Então, é clássico esse exemplo. Para Lamarck, as girafas, todo mundo conhece girafas, girafas tem esse pescoção gigantão aí, mas, de acordo com Lamarck, de tanto as girafas esticar os pescoços para alcançar as folhas, elas foram ficando mais pescoçudas. Então, lei do uso e desuso. Você está lá esticando, esticando, está crescendo um pouquinho. Claro, essa girafa aqui não é essa mesma girafa aqui. Imagina isso aqui como se fosse em quatro gerações. Então, esse aqui é o pai desse aqui, que é pai desse aqui, que é pai daquele lá, por exemplo. Então, aqui nós temos quatro gerações. A ideia é que esse aqui forçou a crescer um pouquinho, alguns centímetros, mas, quando ele já teve o filho dele, esse filho dele já nasceu com esse ganho de pescoço. Aí, ele continuou se esforçando, esticando mais o pescoço. O neto daquele primeiro já nasceu com o pescoço mais avantajado, porque já foi resultado em uso e desuso já de duas gerações para trás. E, por fim, aqui, o bisneto lá do primeiro já vai estar com o pescoço bem grandão, porque todos os seus ancestrais estavam esticando, esticando, esticando o pescoço. Então, essa que é a ideia, então, isso sintetiza o pensamento lamarquista, que é o uso e desuso. Então, você está usando essa característica e está transmitindo para os seus descendentes a aquisição dessa característica. Você adquiriu e você transmitiu. Teu filho nasceu com isso, melhorou, passou adiante e assim por diante. Então, Lamarck pensava dessa forma. Então, só para anotarem aí, Lamarck, o ambiente causa as modificações. O ambiente é responsável por causar as modificações nos organismos. Beleza? Então, os organismos se adaptam aos seus ambientes, evoluem para adaptar-se aos seus ambientes. E aí, nós temos o Darwin e o pensamento darwinista. Darwin nasceu justamente no ano que Lamarck publicou seu livro. Então, nasceu em 1809 e morreu em 1882. Só que Darwin pensava diferente de Lamarck, com relação à função do ambiente. Vejam bem, os dois, as ideias dos dois, de Lamarck e de Darwin, convergiam no ponto de que os dois perceberam a adaptação dos organismos aos seus ambientes. Só que, enquanto Lamarck acreditava que o ambiente força os organismos a se adaptarem, molda, então, esses organismos a se adaptarem ali nele, Darwin, ele percebeu que o ambiente seleciona os organismos mais adaptados a esses ambientes. Então, quem está mais adaptado, beleza, vai continuar ali. Aqueles que não são aptos vão morrer. então, a hora que você chega naquele ambiente, obviamente, você só vai perceber os aptos, os adaptados, aqueles que já são, já tem algo que os faz viver bem naqueles ambientes. Então, porque quem era inapto já morreu, já não existe mais, não passou suas características para frente. e Darwin, ele publicou, então, o seu livro, que é Origem das Espécies, no ano de 1859 só. Os principais pontos, então, levantados por Darwin foi a ideia da ancestralidade comum e da seleção natural. Então, para Darwin, todos os organismos têm o mesmo ancestral em algum momento. Então, todos nós somos parentes, nem que seja distante. e isso se estende para mais longe ainda. Então, se você olha você e o teu cachorro, em algum momento lá atrás na história evolutiva, vocês também tiveram um elo de ligação, vocês também tiveram um ancestral em comum. E quanto mais você volta, maior, então, a tua família e a tua árvore genealógica. Ok? Então, essa que é a ideia da ancestralidade comum. E a seleção natural é isso que eu falei para vocês. O ambiente seleciona os mais aptos. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem, fazer um paralelo com o Lamarck, o mesmo exemplo das girafas. Vocês lembram que o Lamarck pensava que de tanto as girafas esticarem seus pescoços, elas foram ficando pescoçudas. Para Darwin, não. Você sempre teve girafas com o pescoço mais comprido e o pescoço mais curto. Obviamente, aquelas que têm o pescoço mais comprido conseguem comer mais lá em cima. As que têm o pescoço mais curto não alcançam lá em cima. Mas, enquanto tem vegetação nem todos os tamanhos aqui, se tem umas moitas, umas árvorezinhas mais baixinhas, se tem um pasto, a girafa vai comendo. Mas aí, por exemplo, chega o momento de seca, escassez de alimento. Se você só tem lá umas árvores mais altas, o que vai acontecer com aquelas que têm o pescoço mais curto? Vão morrer. Ou seja, o ambiente selecionando os mais aptos, selecionando aquelas alterações. Então, essas pequenas variações que ocorrem do organismo para o outro podem ser insignificantes. Mas, se o ambiente muda, se alguma situação ocorre diferente, ela pode, então, ser relevante. Então, nesse caso aqui, essa girafa morreu. E aí, quem sobreviveu? A do pescoço comprido. Quem que vai se reproduzir? A do pescoço comprido. Bom, se isso aqui, se ela tem essas características, a gente sabe com base em algumas observações que ela vai passar, é muito provável que ela vai passar essas características adiante. Nós conhecemos genética, nós sabemos que se ela tem o pescoço mais comprido é porque ela tem uma constituição gênica, ela tem alguns genes que fizeram com que ela tivesse essa característica. Isso está lá no organismo dela e ela vai passar adiante via seus gametas, certo? Darwin não sabia disso, mas Darwin percebeu algumas coisas, tá? Então, aqui nós temos algumas das quatro principais observações de Darwin ao longo dos seus estudos. Então, a primeira observação que ele percebeu foi que populações de todas as espécies crescem muito rapidamente. Então, se você tiver alimento, se você tiver espaço, se tiver os organismos ali, eles vão se multiplicar, vão se reproduzir adoidado, tá? Então, pensa ali, por exemplo, você pegou um casal de galinhas ali, pegou algumas galinhas e soltou ali num pátio ali que você tem, grande, e você está lá tratando elas direto, direto, direto. Elas vão começar a se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir, e não vão parar mais. Por quê? Porque você tem espaço, você tem alimento, ok? Então, o potencial de reprodução dos organismos é muito grande, tá? Isso acontece com o ser humano também. Pode ver que a nossa capacidade reprodutiva é muito grande, tá? Então, é só vocês se descuidarem durante umas relações sexuais que já gera uma gravidez. Tá? Segundo, o tamanho das populações mantém-se estável ao longo do tempo, limitado pelo ambiente. O que Darwin percebeu foi que, assim, mesmo você tendo essa questão do crescimento, do nosso potencial reprodutivo ser grande, não é por causa disso que o mundo está super populoso aí de espécies. Você não vai ter, não é porque o potencial reprodutivo das zebras aqui é elevado que você chega lá na África e só tem zebra ou então as zebras se espalharam pelo mundo todo ou os gnus ou os elefantes ou as aves, né? Você tem um certo equilíbrio na natureza. Então, apesar desse grande potencial reprodutivo, você tem um equilíbrio na natureza. Então, o ambiente, ele percebeu que o ambiente controlava o tamanho das populações. Então, você vai ter lá um tanto de animais. Claro, hoje em dia a gente estuda a ecologia, vocês sabem da questão do equilíbrio ecológico, você tem que ter uma base de produtores que seriam, nesse caso aqui, as plantas. Aí você tem lá o primeiro nível trófico que são os herbívoros que vão estar em maior quantidade, vão se alimentar dessas plantas. Aí o segundo nível trófico você vai ter alguns carnívoros que vão se alimentar então desses herbívoros e você vai ter então uma menor quantidade. Não tem como você aumentar a quantidade, por exemplo, desses animais carnívoros, por exemplo, aqui dos leões, sem antes aumentar a quantidade de zebras. Não tem como aumentar a quantidade de zebras sem antes aumentar o espaço, a vegetação para elas, a água e tudo mais. Então, o ambiente limita o tamanho das populações. E aí, terceiro, os indivíduos de uma população diferem-se entre si. Então, Darwin percebeu que você pega uma população de qualquer espécie e você olha os organismos lá e você vai ver que ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente, pelo menos um pouquinho da diferença. Mesmo entre irmãos, mesmo entre gêmeos, pessoas da mesma família, pessoas que são muito parecidas, mesmo entre eles você consegue perceber diferenças. e aí chegamos para o quarto item, quarta observação do Darwin. Claro, tiveram muito mais, mas das principais, grande parte das características é herdada dos pais. Ou seja, você tem essa tua cara aí porque você herdou isso dos teus pais. É que nem essa foto aqui. O filho do Marcos Frota parece mais o Marcos Frota do que o próprio Marcos Frota. Ou seja, nós já sabemos que isso é hereditariedade, herança genética, você tem alelos dominantes, alelos recessivos. Darwin não sabia, mas Darwin percebeu a questão da hereditariedade ocorrendo. Então, se você tem lá determinados organismos com determinadas características, isso quer dizer que eles hergaram essas características. Claro, nós temos aí alguns caracteres que podem ser adquiridos durante a nossa vida. Então, você vai ter lá o cabelo diferente, vai ter lá cicatrizes, vai ter tatuagens, que nem no nosso caso aí que fazemos esse tipo de coisa. Isso você não herdou, isso você adquiriu ao longo da tua vida. Isso você não vai passar pra frente. E nós sabemos também que o fenótipo é resultado daquilo que você herdou versus o ambiente. Então, se você está num ambiente com mais comida, com menos comida, mais quente, mais frio, mais claro, mais escuro, tudo isso vai influenciar aí o desenvolvimento do teu organismo. Beleza. Então, a partir dessas quatro observações, Darwin, então, fez três inferências. Então, ele chegou a três conclusões. Primeira, na natureza, a cada geração, morrem muitos indivíduos, muitos, sem deixar descendentes. Então, a partir daquela ideia de que os organismos têm um potencial de reprodução muito grande, mas que ao mesmo tempo o ambiente mantém as populações de um certo tamanho estável, para que isso aconteça, tem que morrer muita gente, tem que morrer muito bicho, tem que morrer muita planta, tem que morrer muito organismo. Então, nem todos aqueles que nascem vão sobreviver. Então, muitos morrem e morrem ainda sem se reproduzir. Morrem bebês, morrem crianças, morrem antes de terem seus descendentes. Ok? Então, por exemplo, é um gnú sendo atacado por uns guepardos, umas chitas. Morreu, marcou o toco, morreu. Aí, segundo ponto, os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem são aqueles mais adaptados ao ambiente. Então, mesmo com essa situação, você tem lá um organismo que está vivo, que está se reproduzindo, quer dizer que ele tem alguma coisa que o tornou mais apto ao inserimento. Por exemplo, um animal lá que é mais agressivo contra o seu agressivo, agressor, ele tem uma capacidade de se defender maior, então ele vai sobreviver mais tempo, ou ele é mais veloz, ou ele é mais silencioso, ele não vai chamar atenção, então ele não vai ser atacado, porque não vai ser percebido. Então, isso varia muito de acordo com o ambiente, com o organismo que estamos falando. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, o animal conseguiu se safar, porque ele tinha uma característica de resistência, de força, de agressividade, por exemplo, que fez com que ele não morresse. E aí, chegamos para o terceiro ponto, que é, se a cada geração sobrevive e se reproduzem os mais aptos aos seus ambientes, então as características de aptidão e sobrevivência serão transmitidas aos descendentes. Então, a partir daquela ideia ali de que você herda as características dos seus pais, e seus pais foram aqueles que já sobreviveram àquele ambiente, porque eles já têm características de aptidão àquele ambiente, então você já nasceu herdando essas características que os seus pais tinham. Então, ao longo das gerações, você vai acumulando aí características de adaptação a esse ambiente. Então, quando alguém chega e vê lá uma população em determinado ambiente, percebe essa adaptação àquele ambiente, mas não consegue enxergar todo o passado ao longo das gerações, todos os organismos que não eram aptos, que morreram, que não se reproduziram. Por isso que as pessoas têm grande dificuldade em entender a questão da evolução. Elas acham que a evolução é uma coisa rápida, elas acham que a evolução é assim, ah, eu quero evoluir e eu vou evoluir. Ah, acho que, por exemplo, um macaco lá no zoológico vai virar gente ou vem com umas perguntas idiotas desse tipo. Não é assim que o negócio funciona, tá? E foi muito tempo de pesquisa para perceber como que o negócio funciona, tá? Aí, assim, para vocês entenderem um pouquinho melhor como que Darwin chegou a essas conclusões, né? Então, entre 1831 e 1836, Darwin fez uma viagem de cinco anos ao redor do mundo, uma viagem de volta ao mundo a bordo desse naviozinho, o HMS Beagle, que é esse naviozinho aqui, né? Acompanhando o capitão desse navio aí, que era o capitão Fitzroy. Então, ele estava indo assim para passear mesmo, né? Estava indo para curtir, para fazer companhia para o capitão. Mas aí, se não me engano, chegando no Brasil, eu acho, porque ele saiu lá da Inglaterra, né? Passou aqui em Cabo Verde, passou aí por várias ilhas, chegou no Brasil, né? Deu a volta lá na Patagônia, enfim, deu a volta ao mundo, Austrália, vários locais aí, e aí voltou lá para a Europa, voltou lá para a Inglaterra. Mas aqui, já no começo da viagem, o naturalista-chefe do barquinho ali, do Beagle, abandonou. Falou que estava muito velho, não queria mais saber. E aí, Darwin assumiu essa função de coletar. Darwin era bastante curioso, então, ele coletava insetos, ele coletava fósseis, coletava rochas, tudo que ele via de diferente, ele ia guardando ou ia mandando para os amigos dele lá na Inglaterra para ele ir já catalogando, identificando o que é, o que não é. Tanto que, quando ele estava aqui na Patagônia, ele encontrou ali um fóssil de um animal, desconhecido, mas que ele percebeu que se assemelhava muito aos tatu. Então, era um tatu pré-histórico que ele encontrou lá. um tatu ancestral dos tatu de hoje em dia, mas que ninguém conhecia porque até então não havia sido descoberto. E aí, ele já começou a ficar, poxa, mas como é que esse bicho aqui, ele é parecido, ele tem, como é que isso é possível? Como é que um animal que está aqui fossilizado é parecido com os animais atuais? Por que ele não está vivo mais? Então, ele já começou a ficar enculcado com algumas coisas. Mas o mais legal aconteceu quando ele chegou nesse pontinho aqui, aqui nesse cantinho ali, existe um arquipélago chamado de Galápagos. Então, você tem aí o arquipélago de Galápagos, são várias ilhas, olha só como são pequenas. Você tem aí a América aqui, América do Norte, América do Sul, América Central, e aqui nem aparece Galápagos ali, mas está ali, tem um monte de ilhazinha. E quando eles chegaram em Galápagos, chegaram com o barquinho ali, já de cara, no que eles embarcaram ali nas ilhas, ele percebeu que existiam umas tartarugas gigantes ali. Vários pontos da viagem deles, aí eles se deparavam com animais exóticos, animais que eles não conheciam. Mas aqui ele ficou bastante aí perplexo, não só com essas tartarugas, mas com essas tartarugas, porque cada ilha que ele visitou desse arquipélago, as tartarugas, elas eram um pouquinho diferentes entre si. Então, olha só, só para vocês entenderem, olha o tamanho, é claro, que só tem um pedacinho do mundo aqui, nesse mapa. E Galápagos é um pedacinho do pedacinho, é um pedacinho de nada, é um cocôzinho de mosca ali no mapa. E aí você tem lá esse monte de ilhazinhas, pequenininha, no meio do mundo inteiro, e você tem lá nessas ilhazinhas várias espécies diferentes de tartarugas. Então ele começou a ficar assim, mas por que? Por que isso? Não conseguia entender, mas foi coletando material, foi guardando, foi enviando para os colegas dele. Existiam aqui também nessas ilhas algumas aves, os tentilhões, e ele também percebeu que essas aves eram muito parecidas entre si, mas ao mesmo tempo elas eram diferentes e quanto mais longe estavam uma das outras, de uma ilha para outra, mais diferente ficava a ave, e elas eram adaptadas ao tipo de alimentação que elas tinham à disposição em suas ilhas. Então tinha algumas aves que eram adaptadas a comer inseto, a outra a comer cacto, a outra a comer sementes e por aí vai. E aí ele foi desenhando isso, foi guardando pena, guardando osso, guardando tudo para depois tentar entender. mas aqui que começou a ideia dele desse, poxa, por que será que Deus fez uma coisa dessa? Por que que, né, tanto lugar no mundo, né, e ele foi colocar justamente aqui um monte de tartaruga parecida e diferente ao mesmo tempo, num pontinho aí diferente. E por que que os outros lugares, né, lembrando da viagem dele, né, olha só, ele viajou bastante aqui nessa região aqui do Trópico do Capricórnio e ele percebeu, né, a questão da geologia que se tinha, né, alguns pontos aqui, rochas, né, que eram bastante similares de um continente para o outro. Isso aí, claro, hoje em dia a gente sabe, a tectônica de placas aí, a ideia da pangeia, né, dos continentes aí se separarem. Então hoje nós sabemos disso, mas na época, né, não se sabia disso. E aí ele também percebeu a questão da presença de fósseis que muitas vezes eram similares, mas que os organismos daquela época, mesmo estando aí na mesma, na linha equatorial aqui, no Trópico aqui de Capricórnio, né, um organismo aqui de Galápagos era diferente, por exemplo, dos organismos muito diferentes, dos organismos aqui do Cabo Verde, por exemplo. E ele ficava pensando, mas por que isso? Por que? Sabe? Ele ficava, começou a ser perguntado o porquê dessas coisas. Mas beleza, ele fez a viagem, coletou os materiais aí, começou a escrever, começou a hipotetizar coisas, mas voltou para casa e ainda não publicou nada, só conversou com alguns colegas, né, e começou então a fazer alguns rascunhos aí da sua teoria, né, mas ainda nada pronto, até porque ele tinha bastante medo. aí Darwin gostava bastante de ler, uma das coisas que ele leu foi aqui o livro do Thomas Malthus, aí, um ensaio sobre o princípio das populações. E aí, nesse livro, o Malthus, ele diz, né, que o descompasso entre o crescimento populacional e a produção de alimentos é a principal causa da miséria humana. Então, a ideia, né, a teoria malthusiana, o que Malthus havia percebido era que a produção de alimentos, ela cresce numa progressão aritmética, enquanto a população, ela cresce numa progressão geométrica. E aí, você, por conta disso, né, você tinha esse descompasso, então você ia ter mais gente e menos comida. E aí, esse ponto, né, onde isso acontece, é justamente o ponto de início aí das guerras, da miséria, da fome, da pobreza humana. Então, a ideia de Malthus era essa. Aí, quando Darwin leu isso, ele pensou, poxa vida, mas é isso, isso acontece na natureza, né, está dentro daquelas observações dele, ah, os organismos, nasce bastante organismo, mas morre muito organismo, porque, né, eles têm que lutar pela vida, né, eles têm que ser aptos aos seus ambientes, porque o ambiente tem recursos limitados, e aí que Darwin cunhou um termo, que a gente conhece por luta pela vida, que é a seleção natural, então, ela envolve essa luta pela vida, onde os mais aptos sobrevivem, tá, só que ainda ele não, né, mesmo lendo Malthus aqui, ele ainda não tinha tido, de todos os insights, né, mas criando pombos, né, ele gostava de criar pombos, ele vivia aí, meio que no interior, e assim, não só com pombos, mas com várias espécies, cães, gatos, vegetais, aí que a gente se alimenta, pega brócolis, pega couve-flor, pega milho, pega banana, todos, acredito que todos os alimentos aí que hoje em dia estão na nossa mesa, são frutos de seleção artificial, então você selecionar as características que você quer, né, dos organismos que você está cultivando, que você está criando, e fazer os cruzamentos entre os indivíduos que têm as características que você quer, então ele criando pombos, onde você tem lá o pombo ancestral, né, que seria o que deu origem aos outros, né, e aí várias variedades, aqui ó, aqui tem três variedades, variedade A, variedade B, variedade C, pombo de papo, pombo volteador e o pombo de leque, mas essas três, olha só como elas são diferentes entre si, elas descendem desse mesmo pombo da rocha, mas como é que elas ficaram dessa forma? Seleção artificial, foram separando os pombos, ah, eu quero cruzar o branquinho com o branquinho, ah, eu quero cruzar o de papo com o de papo, ah, o de papo com o mais alto, o branquinho com o mais plumoso, e assim por diante, então ele percebeu que a natureza exerce uma seleção, né, sobre as espécies, tal como a gente faz a seleção artificial em nossas espécies domésticas, é aí que ele, né, caiu a ficha dele, então quando ele juntou tudo isso, juntou todas, juntou todo o material que ele tinha durante a viagem, toda a análise que ele fez, a ideia ali que ele leu no Maltos, os fósseis, a questão da seleção artificial, aí que ele criou, então, a teoria da evolução das espécies por seleção natural, tá, só que assim, Darwin era meio cagão, ele não queria publicar, ele tinha medo de publicar, porque ele tinha medo das consequências, né, porque as consequências, elas estão aí até hoje, né, e ele não sabia, né, como é que isso ia respingar para ele, ele tinha até medo, né, da repercussão, e, sei lá, de repente até mesmo da crítica, né, só que daí, olha só, ele voltou da viagem dele ali em 1836, só lá em 1858 que eles publicaram a teoria da evolução, por quê, né, porque esse cara aqui, o Alfred Russel Wallace, também naturalista, ele, né, um estudo independente, não tinha nada a ver com Darwin, estava lá estudando fauna e flora lá da floresta amazônica e das índias orientais, ele chegou a conclusões muito parecidas com as de Darwin, e ele sabia que Darwin tinha umas ideias com relação à evolução e mandou uma carta para Darwin, e aí Darwin viu que as ideias dele eram praticamente as mesmas, né, e resolveu então fazer um resumo da sua descoberta, e aí os dois juntos publicaram em 1º de julho de 1858 na Linian Society of London a teoria da evolução, tá, então só um ano depois que Darwin editou e publicou o livro dele, A Origem das Espécies, aí esse cara aqui, ó, também merece destaque nessa história, o Thomas Huxley, porque ele era, não, provavelmente deve ser o melhor amigo do Darwin, aí ele era o principal defensor das ideias do Darwin, tá, como eu falei para vocês, Darwin era meio recluso, né, vivia lá no interior, né, ele não participava muito de debates, e o Thomas Huxley, né, ele também era um biólogo, aí, né, então ele curtia essa área, e ele era um cara que tinha, assim, uma capacidade muito boa de discursar, ele era bastante inteligente, e aí ele, ele era o principal defensor, então ele foi, né, o principal defensor das ideias do Darwin, tanto, né, que ele foi apelidado na época como o bulldog de Darwin, né, existe até um debate clássico, aí, se não me engano, com o bispo, em que eles estavam discutindo sobre a teoria da evolução, então, por hoje era isso, espero que vocês tenham curtido a aula, espero que vocês tenham entendido um pouco do conteúdo, hoje foi meio que a parte histórica, né, ou como as diferenças entre os pensamentos evolucionistas, nas próximas aulas nós estudaremos um pouco mais, aí, sobre as evidências da evolução, né, e a parte aí que você, que nós temos, né, de conhecimento que veio além de Darwin, né, o conhecimento principalmente de genética, né, que consegue comprovar muitas das coisas, conseguimos entender muito de como que a evolução ocorre, ou qual foi o caminho que nos trouxe até aqui, então, fiquem bem e até a próxima semana, tchau pra vocês.